Olá, pessoal! Estamos ao vivo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais uma live do nosso canal. Eu estava pesquisando nessa manhã, estou gravando essa live daqui, no dia 29 do 12. E eu quero conversar com você que vai passar o ano novo, ou que está passando o ano novo, o ano novo sozinho ou sozinha. Talvez você esteja assistindo essa live justamente no Réveillon, na noite do dia 31 de dezembro. E talvez essa live faça uma diferença muito grande para você. Por isso, eu te convido, reforço a ideia de você assistir essa live completa, porque a gente vai falar sobre algumas questões. Eu separei sete tópicos aqui, sete tópicos para a gente refletir. Não serão sete dicas, serão sete tópicos para a gente refletir sobre essa questão do porquê que é tão incômodo para algumas pessoas passar o ano novo sozinho. Por que você necessariamente precisa passar acompanhado de um grupo de pessoas? De onde é que surge essa tradição? Será que você está num momento de vida que é interessante para você passar por essa experiência de se obrigar a estar perto de outras pessoas, quando, na verdade, seria muito melhor para o seu crescimento emocional, para o seu crescimento pessoal você passar sozinho? Então, a gente vai refletir um pouco sobre isso aqui. Eu quero só deixar uma observação. Eu estou entendendo aqui que não vai aparecer muita gente na live, ou talvez não apareça ninguém aqui para comentar nada no chat, mas eu decidi fazer essa live porque fica mais gostoso essa questão de conversar com você. Então, pode ser que você escute algum barulho, pode ser que eu tenha que dar uma pausa para beber água. É diferente de um vídeo e eu estou entendendo, inclusive, que esse momento é um momento de reflexão seu. Por isso, tenha muita calma e vamos conversar sobre tudo isso, tá? Eu me deparei hoje de manhã pesquisando sobre temas de final de ano e eu percebi a quantidade de pessoas, inclusive me assustei quando eu percebi a quantidade de pessoas que se incomodavam com essa questão de passar o final do ano sozinho. E como era frequente essas pesquisas da internet, né? O que fazer? Eu vou passar o Réveillon sozinho e tal. Eu acho até engraçada essa questão de você, por exemplo, passar o ano novo sozinho, né? Na minha cabeça fica um negócio meio que tipo assim, se você vai passar o ano novo sozinho, você vai enlouquecer, porque vai ser o ano todinho, né? Mas como as pessoas falam ano novo, então a gente está usando esse linguajar aqui. Mas essa questão de passar o Réveillon sozinho é uma coisa que é muito incômoda para as pessoas e eu sei o que é isso, porque eu já passei dois anos da minha vida, eu já passei o Réveillon sozinho, inclusive passei Natal sozinho também, em anos diferentes, né? Longe da família, inclusive em um dos anos que eu passei o Réveillon sozinho, acho que foi o último ano, foi em 2016, foi uma situação, uma sensação de solidão muito grande e como o ser humano tem essa necessidade de estar próximo de outras pessoas, no momento em que começam a estourar os fogos pela comemoração do ano novo, isso, pelo menos, me causou uma sensação muito grande de solidão, né? Então eu queria trazer algumas reflexões aqui para você, que eu acho que vai ajudar se você está passando por isso, tá? A primeira coisa que a gente precisa considerar basicamente é o seguinte, o que é o calendário? O calendário, na verdade, ele serve para a gente estabelecer metas, hoje em dia, por exemplo, para a gente estabelecer metas, a gente precisa de um marco, né? Para saber para onde estamos indo, nós precisamos de um marco, por exemplo, para saber se nós podemos criar novos hábitos, estabelecer metas, esse ano eu vou fazer um regime, esse ano eu vou parar de fumar, esse ano eu vou parar de utilizar bebidas alcoólicas, esse ano eu vou entrar numa academia, esse ano eu vou entrar numa faculdade, então ele tem essa função que é muito importante. Antigamente, por exemplo, tinha uma função que, na verdade, o calendário surge com a questão da rotação da lua, né? Em volta da Terra. Então, inicialmente, né? Só para você ter uma ideia, o ano novo, ele começava ali no final de janeiro, início de fevereiro. Era o final de janeiro, início de fevereiro. Tanto é que essa rotação da lua em volta da Terra, ela não é tão precisa assim, por isso que no ano bissexto, a gente precisa de mais um dia em fevereiro, para justamente fazer esse ajuste de calendário. Continua com a gente até o fim da live, porque você vai entender o porquê que eu estou falando sobre isso, tá? Se você para para pensar, por exemplo, a questão do ano de julho, o ano de julho foi modificado, ele tinha um nome que eu acho que era Quintus, alguma coisa assim, Quintulus, alguma coisa assim, que era para dizer que era o quinto mês do ano. Mas foi mudado para julho, em homenagem a Júlio César, né? O ditador Júlio César. Agosto também, né? Foi em homenagem a Augusto César. Se eu não me engano, agosto seria sextos, por exemplo. Setembro se manteve, né? Setembro, se você começa a contabilizar o ano a partir de fevereiro, você percebe que setembro acaba sendo o sétimo mês do ano. Então, nós temos outubro como oitavo mês, novembro como o nono mês, dezembro como o décimo mês, janeiro já também é uma homenagem a um rapaz, se eu não me engano, chamado Juno ou Juna, alguma coisa assim. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que o calendário acabou se modificando, mas antes nós podemos considerar que o início do ano era em fevereiro, tá? E essa contagem do calendário, ela é interessante, por exemplo, antigamente, para a questão agropecuária, porque as pessoas precisavam ter uma noção, a partir dos ciclos da lua, precisavam ter uma noção, por exemplo, de como é que estava o mar, se o mar estava agitado, se dava para pesca, se não dava para pesca, qual era o melhor momento de você plantar e colher determinadas frutas, determinados legumes e por aí vai. Então, esse calendário, ele tem essa função, mas com a entrada, por exemplo, cada vez mais de um regime em que, como é que eu poderia dizer, cada vez mais um regime capitalista, e eu não sou contra o capitalismo não, tá? Mas eu sou contra o capitalismo selvagem, porque eu acho que isso adoece as pessoas, e a gente vai chegar num ponto que a gente vai ter que parar, colocar a bola no chão e conversar e ver qual seria a melhor forma consciente desse capitalismo. O fato é que a questão do Natal e a questão do Ano Novo, existe por trás disso um estímulo para o comércio, um estímulo para movimentar a economia, e esse estímulo, na verdade, ele é travestido, ele é disfarçado de um sentimentalismo. Então, isso que acontece, por exemplo, inclusive até no dia das mães, no dia das crianças, no dia dos pais, por exemplo, essas datas, elas foram inventadas para aquecer o comércio de forma que não dá para você falar diretamente assim, olha, nós vamos estabelecer o dia das mães ou nós vamos estabelecer o Natal, compre um presente para as pessoas que você ama, porque nós estamos querendo movimentar a economia. Isso não funcionaria, então, as propagandas, as abordagens das fábricas, por exemplo, acabam levando essa questão para um âmbito muito emocional, de forma que se uma pessoa passa o ano sozinho ou sozinha, se ela passa o Réveillon ou o Natal sozinha ou sozinha, acaba causando um peso muito grande quando, na verdade, às vezes é uma experiência completamente saudável. E a gente vai chegar a falar sobre isso porque eu quero trazer um ponto interessantíssimo aqui. em épocas de redes sociais, isso pode piorar bastante, porque as redes sociais, na verdade, é um palco de hipocrisia. Eu conheço, por exemplo, casais que postam fotos e fazem diversas declarações de amor, mas, no fundo, entre quatro paredes, dentro de casa, a mulher agride o rapaz, inclusive fisicamente, o homem agride a mulher verbalmente, eles não vivem muito bem e eu não estou falando de um casal só, estou falando de diversos casais. Então, você que está passando o ano novo sozinho, por exemplo, se puder se afastar das redes sociais, é muito melhor porque você vai ver uma série de hipocrisia e vai achar que é verdade. E você está comparando na verdade, você está tentando se enquadrar dentro de um sistema onde as pessoas querem que você esteja rodeado de outras pessoas e, às vezes, não faz sentido para você naquele momento e aí você vai ver um monte de gente tirando foto e postando nas redes sociais como se a vida das pessoas fossem extremamente felizes e, no fundo, no fundo, não são. Várias dessas pessoas estão com depressão. Eu, enquanto psicanalista, tenho a convicção do que estou falando. Várias dessas pessoas não estão bem casadas. Várias dessas pessoas não tratam seus filhos muito bem. Tem um detalhe interessante que, em determinado período da minha vida, o Natal acabou perdendo um pouco o significado para mim porque, quando eu era pequeno, eu via minha família brigando o tempo todo. Eu vivi dentro de um ambiente completamente disfuncional, emocionalmente falando. E aí, quando chegava no Natal, a minha mãe fazia questão que todos se reunissem. E, quando eu comecei a crescer, mais ou menos com 12, 13 anos de idade, eu comecei a achar aquilo uma hipocrisia muito grande. Porque, na minha cabeça, não funciona. Você está vendo que está ao vivo aqui, tem uma ambulância, eu acho, uma polícia passando aqui perto. Mas, enfim, não vamos perder o raciocínio. Então, eu achava isso uma hipocrisia muito grande. De forma que isso começou a me fazer perder o sentido do Natal, coisa que eu venho recuperando recentemente. Mas, durante muitos anos da minha vida, o Natal se tornou uma coisa completamente significante, porque eu enxergava muito essa questão dessa hipocrisia, de você passar o ano todo brigando com as pessoas. e quando chega no Natal, você, por causa de uma construção social, visando justamente responder aos interesses econômicos do capitalismo selvagem, você acaba convidando pessoas que você não gosta, que você briga o ano todinho, querendo se reunir com essas pessoas. Então, eu acabei, em determinado momento da minha vida, achando isso uma hipocrisia muito grande. E eu acho que é muito interessante você refletir sobre essa hipocrisia, as vezes a gente passa o Natal, passa o ano novo sozinho, mas, no fundo, no fundo, o que a gente sente é uma dor de não estar respondendo a uma construção social que visa também, consequentemente, responder aos interesses do capitalismo selvagem para aquecer a economia. E, no fundo, no fundo, nós temos o ano todo para fazer bondade para as pessoas, nós temos o ano todo para nos relacionarmos bem com as pessoas, mas, no Natal, a gente tem essa sensação que foi criada através de publicidade, de propaganda, entre outras abordagens, foi criado um sentimento de que o Natal, ele seria, o Natal e o ano novo, ele seriam momentos de reunião familiar. E eu acho uma hipocrisia muito grande quando eu olho as redes sociais e eu conheço a história de algumas pessoas e eu percebo que, na verdade, aquilo ali é tudo uma fachada. É óbvio que tem muita gente feliz nas redes sociais, mas, assim, se você está se sentindo triste porque você está passando o Réveillon, porque você está passando o Natal, porque você está passando o Ano Novo sozinho ou sozinha, você olhar para as redes sociais vai fazer com que você crie uma percepção equivocada da vida daquelas pessoas, porque você não sabe o que está acontecendo com aquelas pessoas. Tem uma outra questão que eu queria falar aqui também é o seguinte, vamos falar sobre a questão da tristeza, deixa eu beber um copo d'água aqui. vamos falar sobre a questão da tristeza que, muitas vezes, a pessoa sente. Eu quero que você reflita, por exemplo, antes de falar sobre a tristeza, sobre o motivo de você passar o Ano Novo sozinho. Qual é o motivo de você estar passando o Ano Novo sozinho? Porque pode ser que você esteja passando o Ano Novo sozinho, porque é necessário que você passe por essa experiência. a gente tem uma mania de achar que nós devemos evitar a dor, nós devemos evitar o desconforto emocional. Só que isso é um equívoco muito grande porque o ser humano ele só cresce, ele só tem uma possibilidade de amadurecer quando ele sente dor. Ele só tem uma possibilidade de amadurecer quando alguma coisa está incomodando ele. Eu moro em uma região aqui de Recife, nós estamos próximo da praia. Se você já visitou a praia, principalmente daqui do Nordeste, você sabe que a areia da praia é muito quente. Existe um determinado momento que a gente coloca os pés na areia da praia e dá para suportar porque não está tão quente assim. Se você chegar na praia de manhã por volta das 8 horas da manhã, você vai perceber que o negócio não está tão quente assim, a areia não está tão quente. Mas de meio dia ela começa a esquentar os seus pés de forma que você não consegue ficar parado. Você tem que correr para um outro local onde o local que tem a sombra, que tem um guarda-sol, ou seja, você tem que se movimentar, você tem que sair do lugar. A dor ela tem essa função. O desconforto emocional tem essa função. A função justamente de fazer você perceber aquilo que você pode mudar e o que é que está lhe incomodando e o porquê que está lhe incomodando. Então, eu vou te dar outro exemplo. Perdão. Vou te dar outro exemplo. Existe uma doença que se eu não me engano é ranceníase que faz com que você perca a sensibilidade da sua pele. Então, vamos considerar a título de exemplo que duas pessoas, dois garotos, um tem ranceníase e o outro não tem. Ou seja, o que tem ranceníase ele perdeu a sensibilidade da pele. Ele tem baixíssima sensibilidade. O outro que não tem ranceníase sente tudo. Se você furar ele com agulha ele vai sentir. Os dois estão jogando bola. Numa situação hipotética vamos supor que os dois pisem num caco de vidro. O que sente dor automaticamente ele vai perceber que tem alguma coisa errada e ele vai pedir socorro e ele vai ser socorrido. O que não sente dor porque não tem a sensibilidade da pele corre o risco de sangrar até a morte. Porque pode ser que ele não perceba que ele tem aquela ferida. Então, esse é o momento de reflexão. se você está passando o ano novo sozinho e você se sente incomodado com isso é um momento de reflexão para você para você entender de onde é que vem a origem desse desconforto emocional. Lá no nosso outro canal no canal Marisson Fraga a gente trata muito das questões da psicanálise. Aqui eu estou tentando a ideia do vlog do Marisson a gente fazer várias reflexões reflexões sobre questões maiores e menores da vida, né? inclusive trazendo cultura útil e cultura inútil também mas trazendo sempre essa reflexão através de uma linguagem mais simples. O que eu estou querendo falar é se você está sozinho no ano novo está se sentindo desconfortável talvez você esteja longe da sua família porque você decidiu estudar numa região onde você é obrigado a ficar distante da sua família talvez você tenha atravessado recentemente o divórcio e agora você vai ter que passar o ano novo sozinho inclusive até porque está sem clima de sair por aí e ficar fingindo para as pessoas que você está feliz talvez você esteja inclusive até doente talvez você esteja numa situação qualquer em que você queira o isolamento você preferiu se isolar às vezes para se proteger porque você foi muito machucado por outras pessoas você foi muito machucado e traído por certos amigos às vezes você perdeu seus pais numa história trágica eu conheço pessoas por exemplo que perderam familiares inclusive no dia do natal e no dia do ano novo e isso acaba trazendo uma perda de significado muito grande nessas datas então são diversos os motivos mas cabe aqui você refletir o quanto é importante você desenvolver a percepção da origem do desconforto emocional que você está sentindo qual é a origem do desconforto emocional é uma carência que veio da infância é porque em determinado momento você teve um reveillon traumático com sua família onde você presenciou a briga dos seus pais é porque você está longe de um filho que você ama é porque você acabou decidindo aceitar o emprego e por causa disso você teve que ficar longe da sua família quer dizer são diversos os motivos mas toda vez que a gente está entristecido toda vez que nós estamos para baixo nós temos uma oportunidade para a partir desse sentimento que a gente chama de negativo que eu discordo completamente para mim não existe sentimento negativo tá o sentimento que a gente não gosta de sentir ele é positivo na medida que ele tem uma função de fazer a gente refletir sobre como a gente pode amadurecer sobre como a gente pode crescer e talvez inclusive seja doloroso para você o que eu vou falar mas às vezes nós passamos por momentos de solidão porque isso é uma consequência de determinadas atitudes que nós tivemos então como seria interessante se você aproveitasse esse sofrimento para assumir a autorresponsabilidade e ainda mais corrigir os erros que talvez porventura você tenha cometido isso já aconteceu comigo por isso que eu estou te falando que de fato é uma coisa que funciona toda vez que você tem uma dor toda vez que você sente uma tristeza é o momento que o teu emocional a tua estrutura psíquica está falando para você olha isso aqui está incomodando significa que tem uma ferida pode estar sangrando não está cicatrizado e você precisa observar melhor essa questão o problema é que a gente não é educado a observar melhor tudo isso tá então reflete sobre o motivo que você está passando ano novo sozinho talvez seja até bom para você respeita os teus sentimentos eu acho interessante demais que algumas pessoas não respeitam os sentimentos justamente porque não gostam de sentir coisas ruins inclusive a gente é educado a não chorar por exemplo principalmente os homens eu cresci muito com essa questão de homem não chora homem não chora homem não chora quem foi que falou que homem não chora homem não chora homem chora sim eu choro sim e faço questão de dizer que tem um orgulho de chorar inclusive eu já falei para algumas pessoas alguns homens sorria porque você pode chorar sabe inclusive comprovadamente pessoas que não choram tem mais problema de visão porque resseca a visão o choro tem uma função quando você está chorando por exemplo se a gente for falar de neurotransmissores o cérebro está produzindo neurotransmissores que vão fazer você se acalmar inclusive a neurociência já comprovou que depois do choro você consegue raciocinar melhor para resolver problemas e tomar decisões então o choro sim ele tem uma função importantíssima por isso que eu estou dizendo para você respeite os seus sentimentos se você está passando o ano novo sozinho respeite os seus sentimentos se é vontade de chorar que você tem então chore se é vontade de sei lá de ficar com raiva então viva sua raiva obviamente com responsabilidade né porque o nosso problema é quando a gente associa a raiva a violência mas se você conseguir vivenciar a sua raiva sem necessariamente ser violento você vai ter muita coisa você vai colher muitos frutos bons eu vou te dar um exemplo disso aí como a raiva pode ser utilizada vamos supor que você passou um ano péssimo porque você decidiu tomar algumas decisões que lhe prejudicaram financeiramente então você não tem dinheiro agora para viajar e por causa disso você está passando um ano novo sozinho aí você sente muita raiva de você você tem duas opções ou você associa essa raiva à violência e você vai sair quebrando as coisas dentro da sua casa o que vai piorar a sua situação que você vai ter que desembolsar dinheiro que talvez você não tenha para comprar de novo e pode se machucar ou você vai vivenciar essa sua raiva de uma forma mais funcional que seria o caso de você dizer a partir de hoje a partir de hoje eu não aceito mais passar por isso no próximo réveillon eu vou estar com dinheiro eu vou estar viajando eu vou estar com as pessoas que eu amo e para que isso aconteça eu vou tomar essa e essa e essa decisão então isso é uma forma inteligente de você utilizar a raiva mas é respeitando seus sentimentos muitas pessoas vão passar o réveillon completamente entristecidas mas entorpecidas por causa de bebidas alcoólicas muitas pessoas vão passar o réveillon completamente amarguradas mas vão postar fotos nas redes sociais depois que estiverem alcoolizadas como se estivessem felizes isso na verdade é não respeitar os seus sentimentos então você que está passando o ano novo sozinho você que está passando o réveillon sozinha eu quero dizer para você que você pode aproveitar esse momento para refletir isso serve para o seu crescimento para o seu amadurecimento deixa eu te contar uma história para finalizar essa live daqui eu comecei dizendo que em 2016 eu passei meu réveillon sozinho olha só escuta isso que eu vou te falar naquele réveillon eu tomei uma decisão e a decisão foi a partir de hoje eu não passo mais um dia na minha vida sem aprender uma coisa nova e sem seguir o meu destino o meu propósito de vida meu propósito de vida era me tornar psicanalista estudar psicologia cuidar das pessoas que estão em sofrimento psíquico grave cuidar do sofrimento e da angústia das pessoas ajudar as pessoas a elaborarem melhor e eu não poderia ter vivido isso porque de certa forma eu tinha escolhido um curso completamente diferente de ciências contábeis já fazia vários anos que eu estava sem estudar e aí quando aconteceu de 2016 eu fazia uma revisão de vida justamente porque eu estava angustiado passando o ano novo sozinho o que aconteceu basicamente foi que de 2016 para cá eu já tirei certificação de life coach de business coach coach de negócios tirei uma certificação de analista analista comportamental DISC palestrante de alta performance líder coach fiz uma formação em psicanálise tenho uma pós-graduação em neuropsicologia agora estou estudando psicologia me graduando em psicologia e agora no primeiro semestre vou fazer um curso sobre a história da loucura então olha quanta coisa eu fiz justamente porque eu tomei uma decisão no auge do sofrimento do ano novo em que eu estava passando sozinho que eu me sentia completamente amargurado frustrado que eu me sentia fracassado eu tomei uma decisão que eu soube utilizar a raiva a meu favor então eu espero que você tenha assistido essa live até o fim viva os seus sentimentos respeite os seus sentimentos se você perceber que janeiro por exemplo dia 2 dia 3 dia 4 a sua tristeza ainda continua talvez seja interessante você procurar uma ajuda de um profissional inclusive eu me coloco à disposição os meus contatos eu vou deixar aqui abaixo mas é possível que você consiga no auge de um possível sofrimento que você esteja sentindo por estar passando ano novo sozinho é possível que você dê uma virada na sua vida que as pessoas vão se surpreender inclusive você vai se surpreender tá apenas aprenda a viver o que você está vivendo respeite os seus sentimentos entenda os seus sentimentos busque a origem do que você está sentindo entenda o seu momento de vida e tenha calma porque sua vida não acabou está só começando muitas vezes é exatamente isso que vai fazer você se transformar de largata para borboleta tá espero que você tenha gostado um forte abraço se inscreve no nosso canal ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações as notificações Obrigado.